A companhia aérea norte-americana United Airlines vai oferecer até 10 mil dólares, pouco mais de 9 mil e 100 euros, aos passageiros que cedam de forma voluntária o lugar quando o avião está lotado. A companhia anunciou esta quinta-feira um conjunto de medidas para reduzir as reservas em excesso nos respectivos voos, o popular overbooking. A estratégia surge na sequência de uma auditoria interna após o caso da expulsão violenta de um passageiro com bilhete de avião válido devido à sobrelutação do respectivo voo. A 9 de abril, David Dow, de 69 anos, foi arrestado à força para fora de um voo de United Airlines entre Chicago e Louisville, depois de ter recusado ceder o lugar à tripulação. A controvérsia expulsão foi registrada em vídeo e tornou-se viral nas redes sociais da internet, provocando uma onda de indignação contra a companhia.